A lei que está em vigor há dois anos quer fazer uma espécie de mapa de todos os recursos hídricos no país, o que no fundo quer dizer que poços, noras, furos, minas, charcas, barragens, açudes ou descargas de águas residuais, assim como fossas, têm de estar registados. O prazo era até ao fim deste mês, resultado, muitas filas e falta de informação. Porque ouvi falar de outras pessoas, porque na televisão nunca me percebi, disse para nada, nem lado nenhum. Eu estou numa aldeia, a 10 quilómetros daqui, e a junta de freguesia não tem lá nada. E nós sabemos, é pelas pessoas que vêm vindo daqui e que nos dizem. Fui ao posto médico, pronto, naquelas conversas de posto, e disse assim, então e agora, esta lei dos poços? O que é que se passa com a lei dos poços? E o senhor disse assim, tem algum? Tenho. Então ele não sabe. Diz que saiu no Diário da República em 2007, e então que ninguém ligou, ou poucos ligaram, e que tem que ser até o dia 31 de maio, porque senão depois tem que se pagar a coima. De acordo com a Diretiva Europeia, Portugal tem que fazer uma lista de tudo o que existe debaixo da terra e a forma como esses recursos hídricos estão a ser utilizados. Apesar da lei ser desconhecida para muitos, está em vigor há dois anos e prevê penalizações muito pesadas. Quem não tiver a respectiva licença arrisca-se a uma coima de 25 mil a 37 mil e 500 euros. A situação caótica nos serviços, com o aproximar do fim do prazo, levou o Governo a decidir por um alargamento, um alívio para quem acorreu aos serviços nas últimas semanas. Então, os senhores têm furo ou poço? Não, temos furo no lameiro, que fizia com a máquina, têm quatro manilhas na propriedade. É longe daqui o furo? É, é, é. O meu e os outros. Cá cá há muita gente, não sou só eu, vemos-se para aí alguns 15 ou 16. Olha, e o senhor sabe que tinha que registar, ou que tem que registar o seu poço? Não, ninguém me avisou, não sabia nada, não sabia de nada. Ninguém avisou? Mas nem sabe que se não fizer a multa pode chegar aos 25 mil euros? 25 mil euros? Bem, que tirava com o poço, nem sei para onde. E também, já agora, digo-lhe que tem que preencher estes papéis todos, olha. Está a ver? Esta papelada toda. Por exemplo, o senhor sabe o que é uma carta militar e as coordenadas da carta militar? Não, não sei. E além de preencher estes papéis, também tem que apresentar um projeto com uma planta de enquadramento à escala de 1 para 25 mil. Sabe o que é isto? Eu não, não sei. Isto é que é água? É, sim. O que é? Uma passagem de água? É, sim. E está ligado a algum poço, é? Sim, está ligado a um poço lá numa propriedade minha. Então o senhor tem poços, é? Sim, tenho um poço. E o senhor sabe que tem que o registrar? Não sabia. Não tinha ouvido dizer nada? Nada, nada, nada. É a primeira vez. Nem sabe que se não o registrar tem que pagar uma multa para aí de 25 mil euros? Oi, isto também não sabia. Nem sabia nada, pois. Sabe qual é o caudal máximo instantâneo do poço? A profundidade. É o caudal, o caudal. Não sabe. Então se uma pessoa agora avisada agora no momento. E são tantas coisas para... Avisada por nós. Pois, por senhores. E tanta coisa para preencher e mostrar projetos. Isto... O que é que o senhor vai fazer, diga-me lá? Vai fazer, vou fazer o que os outros fizerem, a ver. Então, muito bom dia. Bom dia. Então, isto é um poço, não é? É sim. O senhor tem este poço registado? Não, senhor. Não sabia nada. Agora é que vou saber. Vai informar-se, hein? Vou informar com alguém que sabe mais que eu. Porque eu não me rasco nestas coisas, não é? Eu já sou um homem de 80 anos. Eu já não me rasco disto. Arca o vi! Está bem. Então, boa tarde, sim. Boa tarde. Então, o senhor é aqui da aldeia? Sou, sou aqui da aldeia de Vilarinho. Já vi que está uma conta de um rebanho. É, é. Olha, e por aqui? O senhor tem um poço? Tenho, por acaso tenho um. Tenho, tenho. E tem no registado? Não, não, não está registado. E não sabe que eu tenho que registar? Não sei de nada. Não viu dizer? Nada, nada, nada. Até porque já faço parte da junta e membro daqui da aldeia e não tenho conhecimento nenhum, nem para mim, nem para avisar os meus vizinhos sobre essa questão. Se o Estado chegou à conclusão de que esteve a dormir nos últimos 30 anos, as pessoas não podem ser penalizadas por isto.